E no vídeo de hoje a gente vai entender por que você tem que ser um desenvolvedor full stack e blockchain em 2022, pois é, não é só full stack, você pode ser um desenvolvedor blockchain também e ganhar muito mais e ganhar dinheiro, beleza? Olha só, a gente está quase chegando a 100 mil inscritos, eu estou produzindo conteúdo para cá, continuo produzindo para a Dunk Code, tenho o Dunk Finance, enfim, seu like, a sua inscrição se você quer conteúdo assim e também conteúdo prático, porque hoje no canal já vai sair um conteúdo prático para colocar a mão na massa, sem contar todos os conteúdos que eu produzi durante o decorrer dos anos, deixa o like, se inscreve, porque eu vou te dizer exatamente o motivo para você ser um desenvolvedor full stack e blockchain e não vai mais ter desculpa, vou te motivar também, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Muito bem, pessoal, eu vou olhar para frente, obviamente, porque eu estou dirigindo e é um bate-papo como se você estivesse aqui do meu lado. Seguinte, desenvolvedor full stack em 2022 e blockchain, principalmente, é aquela coisa, você sendo um desenvolvedor full stack, sem limitações, desenvolve site, sistema, aplicativo, você pode concorrer a vagas e o mais legal da programação é aquela coisa, nunca vai faltar vagas. Desde que você saiba o básico apenas do front-end, você já está qualificado para a vaga de júnior, então você pode concorrer a vagas como programador. Eu, por exemplo, na Dunk Code, contrato direto, para você ter noção, e eu sou programador, e mesmo assim eu contrato. Então, se eu mesmo sou programador e contrato, imagina as outras empresas. Só que também eu incentivo muito os meus mais de, sei lá, a gente já está com mais de 500 mil alunos na Dunk Code, né? Mas, enfim, hoje a gente tem mais de 50 instrutores, a grande parte hoje estuda comigo no pacote full stack, enfim, tem o plano vitalício também, vou deixar os links na descrição, mas ser empreendedor, sabe? Para quem me acompanha no Instagram, sabe que eu levo o meu MacBook para tudo que é canto comigo. A MacBook, enfim, porque é uma preferência minha, você leva seu, basicamente, eu estou viajando, e literalmente nessa viagem que eu fiz, que está lá no meu Instagram, inclusive, os melhores momentos, eu desenvolvi várias soluções para o Dunk Finance, que é a minha nova startup de cripto, que já está bombando, inclusive. Utilizando, obviamente, programação blockchain, mas é o mesmo princípio. Se você está viajando e se você tem alguma ideia em qualquer lugar do mundo e se você tem o seu material de trabalho, que é um laptop e um editor de código, você consegue dar vida para o seu projeto. E a melhor parte, se você constrói uma audiência usando marketing de estar hoje ao seu favor, marketing de conteúdo e toda essa coisa aí que a gente vê que é possível através da audiência, quando você lança o seu aplicativo, você já vai ter usuários para utilizarem ele, sabe? Um exemplo hoje que eu adoro dar é um projeto prático que eu peguei do curso, que eu fiz com os alunos, criei e reaproveitei o curso e é o Dunk.ly, que é um encurtador de link. Peguei a data aí de acordo com o meu jeito e eu tenho hoje assinantes nesse site que está no ar, é um encurtador de link da hora, porque eu simplesmente já tinha uma audiência. Isso é muito interessante, eu estou ressaltando isso, porque quando você já tem uma audiência e você sabe programar, sua aplicação não precisa estar 100%, você já pode mandar para a sua audiência testar, por isso que é muito legal. Aí que eu preciso ser full stack mesmo e saber desenvolver sites, 100 aplicativos? Não, você pode ser front-end também apenas e desenvolver sites, só que eu gosto de dizer full stack pelo simples motivo, porque daí você não tem mais limitações, porque você passa a saber desenvolver aplicativos também, sistemas, mas se quer ser só front-end também já ganha bem, você consegue vender sites, desde 3 a 5 mil reais. E blockchain, que é a onda do momento, e aqui no Brasil o conteúdo é muito fraco, eu fico muito feliz de ser o pioneiro, não só em conteúdo, mas também com a plataforma Dunk Finance aí. Porque hoje com o desenvolvimento blockchain, vamos dizer assim, é mais difícil, é outra pegada, é aquela geração de Web3, mas também abre muitas possibilidades. Sites, por exemplo, sei lá, se você quer desenvolver um site de aposta, é chato pra caramba de fazer, tem que pegar autorização, enfim, é muita lei. Só que se você quer fazer um site de apostas na Web3 usando blockchain e criptomoedas, se você é um programador blockchain assim como eu, você pode fazer esse tipo de coisa, sabe? Isso é muito da hora, muito da hora mesmo, né? Então, desenvolvimento blockchain hoje também vale muito a pena, sem contar que os salários hoje de um desenvolvedor blockchain estão passando de um salário de desenvolvedor full stack. Eu já comentei no meu Instagram que eventualmente isso vai estabilizar, realmente é porque está faltando demanda para profissionais blockchain, inclusive no Dunk Finance eu estou contratando desenvolvedor blockchain, se quer trabalhar comigo, mas é muito da hora ter essas habilidades hoje. E é claro que eu também sou desenvolvedor de jogos, né? Eu posso fazer um vídeo aqui falando por que ser desenvolvedor de jogos em 2022, porque é o melhor momento também, mas isso daí é assunto para outro vídeo. Então, assim, você tem que entender que ser programador hoje não é só uma questão de ah, eu quero ser programador para desenvolver o site, eu quero ser programador. Quando você é programador, tem infinitas possibilidades e quando você tem uma habilidade, você escolhe o caminho que você vai querer seguir, sabe? E programação hoje, de tudo que você vê na internet, sobre ganhar dinheiro e não sei o que, ganhar dinheiro fácil e tal, digo que não existe dinheiro fácil, mas com programação, uma coisa eu te garanto, oportunidade nunca vai faltar. Bom, eu sou a prova viva disso quando eu comecei a vender sites, sistemas lá quando eu tinha 22 anos, hoje eu estou com 29, mas enfim, e se naquela época já dava, imagina agora. Com certeza alguém aí da sua região vai precisar de algum sistema ou aplicativo. No mais é isso, coloca suas dúvidas aqui embaixo, porque agora eu estou 100% com o canal de volta, máquina de produzir conteúdo, se já era máquina de produzir conteúdo, eu com acesso restrito ao canal só conseguindo fazer live, imagina agora. Então se inscreve, deixa o like, chegando em 100 mil inscritos vai ter um sorteio também, no mais é isso, e mais tarde vai ter um vídeo prático aí no canal, onde a gente vai criar um sistema da hora, não vou dizer o que é. Se inscreve, links na descrição, até mais.